Música Nova Música Nova Lutinha, 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 Lutinha Vai João Bandeira Júnior O safoneiro quando bebe fica louco e perde a linha Bota ele pra beber, tira o litro na boquinha O safoneiro quando bebe fica louco e perde a linha Bota ele pra mexer São uma mexidinha Vai, vai, vai Isso é bota pra voer A banda mais dançante do Brasil Vá mil divulgações de empu Luciano C10, mora Essa galega quando bebe fica louco e perde a linha E bota ela pra beber, tira o litro na boquinha Essa menina quando bebe fica louco e perde a linha Bota ela pra beber Só uma gotinha, 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 gotinha E vira o litro na boquinha Godinha, gotinha, 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 gotinha E vira o litro, vai Usa em jeiros quando bebe fica louco e perde a linha Bota eles pra beber, vira um litro na boquinha Usa em geros quando o pegue, fica louco e perde a linha Bota eles pra beber Só uma gotinha Gotinha, 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 gotinha Vai com a limboneira na batera Gotinha, 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 gotinha Vai meu menino O safoneiro quando o pegue, fica louco e perde a linha Bota ele pra beber, vira um litro na boquinha Seu foneiro, quando pepe, fica louco, perde ali, bota ele pra beber Só uma gotinha, vai, 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 porrojão Meu patrão, meu nado, cifrônio, esse sim é moral CM Estúdio Moral, meu patrão, Zé Filho, Zé Filho, gravações Meu Ronaldo Nascimento, RN Transporte Parei meu carro na frente da casa dela, tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela, eu já ouvi todas as músicas do CD E namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, só se for de resaga Namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, só se for de resaga Monta pra boi, João Rodeira Júnior Composição de Eliago Dobre Parei meu carro na frente da casa dela, tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela, eu já ouvi todas as músicas do CD Parei meu carro na frente da casa dela, tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela, eu já ouvi todas as músicas do CD Esse lance de espera, namorada, não dá certo não Namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, só se for de resaga Namorar pra quê? Namorar pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, só se for de resaga Namorar pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, só se for de resaga Namorar pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar, é a beber Namorar pra quê? Namorar pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, só se for de resaga Vorada pra quê? Namorar pra quê? Treja. A banda mais dançante do Brasil Varela é um brilho, bota o peça Lourdes, Cedês, Rafa Noura, Cedês Meu parceiro Regis, da Nogueira Construções Só despedindo o brilho Repertório novo Se forrazão bota pra moer E João Badeira Júnior A banda mais dançante do Brasil Meu paredão foi projetado Pra ganhar campeonato Então aonde eu chego Ninguém fica parado O grave tava tendo e as cornetas só gritando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar Seu paredão toca baixinho Tem que respeitar, tem que respeitar Meu paredão é foda, porra tem que respeitar Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar esse paredão Agora tem que respeitar, vai Tem que respeitar Carreta moça flor, porra tem que respeitar Estourou, estourou, estourou Vai, homem, mata E focou, sucesso A gente toca, porta pra noer Meu paredão foi projetado Pra ganhar campeonato Então aonde eu chego Ninguém fica parado O grave tava tendo e as cornetas só gritando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Meu paredão foi projetado Pra ganhar campeonato Então aonde eu chego Tem que ficar parado O grave tava tendo e as cornetas só gritando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar Teu paredão toca baixinho Agora tem que respeitar Tem que respeitar Meu paredão é foda, porra Tem que respeitar, vai Fica pianinho, vem Fica pianinho Não dá pra... Bem baixinho, bem baixinho Levanta Tem que respeitar Tem que respeitar Vai, meu pade no paredão Tem que respeitar Olha, meu padrão Marquinhos Ponte do Sanduíche Moral Imperial FM Pedro II Galera do Piauí Meu paredão foi projetado Pra ganhar campeonato Então aonde eu chego Tem que ficar parado O grave tava tendo e as cornetas só gritando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Meu paredão foi projetado Pra ganhar campeonato Então aonde eu chego Tem que ficar parado O grave tava tendo e as cornetas só gritando Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Vem Tem que respeitar meu som Quando tá tocando Vai Fica pianinho Desce Desce Gostosa Dá pra isso Gostosinho vai Tem que respeitar Vai Tem que respeitar meu paredão é foda Porra tem que respeitar E desce E desce Fica pianinho Vai gostosinho Ele toca Ai Vai Tem que respeitar Tem que respeitar Vai Forró Bota pra amor Respeita nós Vai Forró Jumbo É a banda mais dançante do Brasil Papai Eita menino E aonde tem vaquejada pode vir que eu tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me mudei Já perdi as contas nos toros que eu derrubei Ei Ei Chegou raqueiro rei 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 Ei Ei, ei, chegou o raqueiro, ei Ei, ei, chegou o raqueiro, ei Ei, ei, chegou o raqueiro, ei Bota pra moeda e jogo dela, jura pra mais dançando o Brasil São despertando o brilho, fascistas e mortados Londres, cemês Aonde tem raquejada pode vir que eu tô no bem A mulherada grita, chegou o raqueiro, ei No meu cavalo alazão, ele já me mutei Já perdi as contas no choro que eu derrubei Aonde tem raquejada pode vir que eu tô no bem A mulherada grita, chegou o raqueiro, ei No meu cavalo alazão, ele já me mutei Já perdi as contas no choro que eu derrubei Ei, ei, chegou o raqueiro, ei 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 Construtora São Maria Alô galera do forró Isso é porta pra moer A banda mais dançante do Brasil Estourou, estourou Sucesso É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro Vai, vai, vai Porta pra moer Flex CDs Logo em CDs Rapadura em CDs Ai, a minha mãe vem me reclamando Eu tô solteiro e não penso em namorar Ela mandou Eu vou mais juízo Mas quando eu tô bebendo Eu não gosto de me chorar Tentei deixar a farra Mas ela não me deixa Vim de um guaraná Caçam doce, uma cerveja Sonhei com casamento E porque eu me acordei Minha futura esposa Já virou Foi minha ex É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci Vai É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro Vai Vai Ronaldo Nascimento RN Transporte Vai Homem Mata MF Produções Bora Marquinhos Fortaleza A minha mãe vive reclamando Eu tô solteiro e não penso em namorar Ela mandou Eu tô mais juízo Mas quando eu tô bebendo Eu não gosto de me chorar Pentei deixar na varra Mas ela não me deixa Pedir um guarana Que a soltrou-se uma cerveja Sonhei com casamento E porque eu me acordei Minha futura esposa Já virou Foi minha vez É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci Vai É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Farmácia exata Ô Marcelo É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo Alge-me é pra casar Eu nasci pra ser solteiro Ele só chega na balada com o malote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão Conta pra goleiro, João Pereira Júlio, busca nova Composição dele, Argonobre, meu compositor Eita papai E chega na balada, ele é conhecido E a sua insegurança sabe que ele é distribuído De carreira e também, só usa o que é bom No braço o Rolex e no pé o Livre Chega na balada, ele é conhecido E a sua insegurança sabe que ele é distribuído De carreira e também, só usa o que é bom No braço o Rolex e no pé o Livre Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá, posição que vai pagar Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá, o patrão que vai pagar Ele só chega na balada com o malote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão Ele só chega na balada com o malote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão E chega na balada, ele é conhecido E a sua insegurança sabe que ele é distribuído De carreira e também, só usa o que é bom No braço o Rolex e no pé o Livre Chega na balada, ele é conhecido E a sua insegurança sabe que ele é distribuído De carreira e também, só usa o que é bom No braço o Rolex e no pé o Livre Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá, o patrão que vai pagar Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá, o Ronaldo vai pagar Ele só chega na balada com o malote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão Ele só chega na balada com o malote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada com o malote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão Ele é o patrão, ele é o patrão Ele é o patrão, ele é o patrão Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Eu já fiquei boladão, com uma nova sensação A mina solta o caô e vem botando o terror E pra ficar safadinho, vem o Vucu 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 Faz o Vucu 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 Então faz o Vucu 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 Então faz o Vucu Vucu Vai, 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 porra, bota pra moer João Bandeira Júnior, a banda mais orçante do Brasil E tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E pra ficar gostoso, faz o Vucu Vucu Carlin Bandeira na madeira, faz o Vucu 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 Então faz o Vucu 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 Então faz o Vucu Vucu, eu já fiquei boladão Com a nova sensação, a mina solta o caô E vem botando o terror Eu já fiquei coladão Com uma nova sensação A mina solta o caô E vem botando o terror E pra ficar chavadinho Vem o bucu bucu Vai, 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 vai Faz um bucu 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 Então faz um bucu 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 Então faz um bucu 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 Então faz um bucu 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 Fletch, cheleste, que não manda tudo Lourdes, ceres, abaduras, ceres Ah, João Valdeira Júnior viu? Vem o bota pra morrer A banda mais doçante do Brasil Bota é bota, né pai? Sucesso novo Faz um bucu 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 O bota pra morrer, João Valdeira Júnior Sucesso novo, busca nova E você bota pra morrer, menino Quer meu cartão tá aí, leva o carro tá aí Vai deixar eu beber que minha vida é aqui Quer meu cartão tá aí, leva o carro tá aí Vai deixar eu beber que minha vida é aqui A minha vida é no bar, é no bar E eu vou morar, se você quer me encontrar Tá marcando aqui no bar A minha vida é no bar, é no bar E eu vou morar, se você quer me encontrar Tá marcando aqui no bar O telefone tocou, espera aí que é o meu amor Ela vem pra me buscar Vai levar de tudo, mas aqui que eu vou ficar Quer meu cartão tá aí, leva o carro tá aí Deixa eu beber que minha vida é aqui Levo o cartão tá aí, leva o carro tá aí Deixa eu beber que minha vida é curtir Quer meu cartão tá aí, leva o carro tá aí Deixa eu beber que minha vida é aqui Quer meu cartão tá aí, leva o carro tá aí Deixa eu beber que minha vida é curtir A minha vida é no bar, é no bar que eu vou morar Se você quer me encontrar, tá marcado aqui no bar A minha vida é no bar, é no bar que eu vou morar Se você quer me encontrar, tá marcado aqui no bar O telefone tocou, me espera aí que é o meu amor Ela veio pra me buscar, vai levar de tudo mais aqui que eu vou ficar Quer meu cartão daí, quer meu carro daí Deixa eu beber que minha vida é aqui Quer meu cartão daí, quer meu carro daí Deixa eu beber que minha vida é contigo Quer meu cartão daí, quer meu carro daí Deixa eu beber que minha vida é aqui Quer meu cartão daí, quer meu carro daí Deixa eu beber que minha vida é contigo Quer meu carro, meu cartão, meu filho Pode levar, meu filho Que a farrocha é grande Você bota pra moer, João Bandeira Júnior Jum! Sucesso! Você bota pra moer A banda mais sensante do Brasil E João Bandeira Júnior Repertório novo Quero ouvir! Vai! Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocaute, oh! Me tonte, oh! Veio a dona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocaute, oh! Me tonte, oh! Veio a dona, fui a lona, foi que eu Sempre fui guerreiro Mas sou de primeira Me vem em defesa Coração, perteu a luta sim Adeus bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocaute, oh! Me tonte, oh! Veio a dona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocaute, oh! Me tonte, oh! Me tonte, oh! Vem a dona, fui a lona, foi que eu Vai, ponte do paredão! Tá com nós, o cobra, cedês Gravando tudo! Lourdes, cedês, mora! Sempre fui guerreiro, mas foi de primeiro Me vim em defesa, coração Perdeu uma luta sim Adeus bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos com o ladinho Me vejo a noite inteira Sexo na banheira Te dá canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Se bateu tão forte Com o teu amor Nocaute, oh! Me tonte, oh! Veio a dona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Se são licitação Moral, tá com nós? Nocaute, oh! Me tonte, oh! Veio a dona, fui a lona, foi que eu Bora, meu padrão Rosseiro Negão Da I9K Moral, tamo junto, parceiro Vai, cobra CD Repertório novo Isso é porta pra moer A banda mais dançante do Brasil Bora, Eder Suamúsica.com, Moral Escuta aí, oh! E bobo fui eu E pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me enfeitiçou Engandou, abusou, tirou tudo de mim Volta pra ele Esquece de tudo Chegamos ao fim Bobo fui eu Vai, bota pra moer E João Bandeira Júnior MF Produções Marquinhos, Fortaleza, Moral Oi, Guinho do Paredão Pacajus Rogério Negão Da I9K Escute aí Enxugue o pranto E só me escute agora Sente aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas eu não aguento Essa sua indecisão Não me assume Mas também não aguento